muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Ederson e o episódio de hoje é sobre Lex Luthor, vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, diretor de News Sales da Acess Software e o nome do meu filho vai ser XY, foda-se. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e máquinas da Acess Software e agora finalmente está explicado por que a Thaís ainda não tem filho. Meu nome é Augusto Mesquita e vamos que vamos na disrupção de Rumo à Lua ou Marte. É isso aí, cara. Hoje nós vamos explorar. Marte está na lista, né? Definitivamente Marte está na lista. Falaremos sobre Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk. O Augusto tem uma pronúncia mais... Augusto, é Ilan. Ilan, Ilan, Ilan Musk. E antes da gente começar aqui, eu tenho que ler aqui uma nota da assessoria de imprensa do Elon Musk, a gente convidou ele para o Pó de Café da TI, mas ele deu algumas justificativas para não comparecer. A primeira delas é que ele falou que o lance dele não é pó, então esse negócio de pó de café não combina bem com ele. A segunda foi que no Brasil ainda não tem como ele vir, não é legalizado, teria que ser gravado no Uruguai, talvez. E a terceira disse que a última vez que ele veio no Brasil ele teve malária, desde então ele acha que férias mata. Então, a partir daí ele resolveu não aceitar o convite para estar com a gente aqui. Então fica aqui, anota, a gente sinta muito, vamos falar dele mesmo assim. Eu vou até aproveitar e deixar um fan fact aí para os ouvintes, é que a ideia que o Elon Musk teve de construir foguetes, ele teve em Florianópolis, cara. O que me surpreende, porque Florianópolis é conhecido por ter muito avião, né? Ele decidiu foguete, não entendi o porquê. É, mas lá também é conhecido como a Ilha da Magia, né? Você imagina o que ele fez, o que ele estava imaginando ali naquele momento. O cara imaginou fazer foguete foi a menor das coisas. Ontem eu entrei numa discussão com o Gomes sobre o Elon Musk ser o cara mais rico do mundo. Eu falei, não, o cara é o cara mais rico do mundo. O Gomes falou, não, definitivamente não é mais rico do que ele, continua sendo o Jeff Bezos. Não, ele passou o Jeff Bezos, dono da Amazon, né? Não, não passou, a gente ficou nessa discussão. E aí, os dados mais recentes são que o Jeff Bezos tem 177 bilhões de dólares e o Elon Musk tem 151 bilhões de dólares. Chupa! Juntos, eles comprariam quatro ou cinco Brasis. Seguindo a lista, né? Tem o Bernou Arnard, um francês, dono da Chandon, o Chandon Moet, né? Ele tem ali 150 bilhões. Depois disso vem o Bill Gates com 124 bilhões de dólares. E abaixo deles vem o, pô, merda do Mark Zuckerberg, que só tem 97 bilhões, não tem nem 100. Dislike. Dislike. Pronto, cara. Já o próximo convidado que já estava confirmado não vai vir mais, pô. Cara, na reunião dessa galera, o cara é zoado. Olham pra ele e falam assim, pô, não tem nem 100 bilhões. Isso sem contar os sheiks árabes que não entram nesse ranking, né, Gomes? É melhor não comentar sobre eles. Os caras não estão nem ranqueados, e aí fica difícil, fica ruim de competir. Mas acho que a gente pode começar contando quem que é esse cara, né, velho? De onde ele veio? É, da onde que saiu esse sujeito? Quem que era a mãe e o pai dele, abençoados? Como que eles chegaram nesse ponto? Eu acho que desperta um pouco a curiosidade da galera sobre isso. Muita gente pode achar que ele é americano, né, cara? E o cara, na verdade, ele nasceu na África do Sul, cara. Então, assim, tá aí um fato extremamente importante que muita gente erra. Eu já vi naquelas perguntas de Instagram mesmo, a galera errando em que é direto, achando que ele é americano, inglês, etc. E espera-se que o cara seja americano, né, já existe a ficção e empurra para o pensamento americano, né? Fala assim, não, pô, o cara, gênio, bilionário, playboy, filantropo, o cara tem que ser americano, mas não é. E a verdade é que ele é um sul-africano, cidadania canadense, né? A mãe dele era canadense, o pai dele, um magnata lá da África do Sul. E o cara foi depois para o Canadá para ficar mais fácil dele ganhar a cidadania americana que ele veio a conseguir, né, um pouco mais na frente da vida dele. Desde 2002 ali, né? Exato, você vê, e isso daí ele já era milionário. Fatos interessantes, o que eu acho mais fenomenal não são os pais deles, os avós, que eram canadenses, foram para a África do Sul de avião. O vô dele e a avó dele entraram os dois no monomotor e decidiram, onde a gente vai parar? Na África do Sul. E os caras vieram do Canadá para a África do Sul voando monomotor. Daí dá para tirar de onde vem a família desse cara que não é muito normal, né, cara? É disruptivo desde sempre, né, né? Desde as origens. Imagina você entrar, o Canadá é frio demais, vamos dar um rolé, né? Que nem a gente sai para dar um rolé de bicicleta, de moto, no final de semana os avós dizem, não, vamos pegar um rolé, vamos para onde? Para cá, para parar lá na África do Sul, no monomotor. Isso há muito tempo atrás, né? Na época que nem tinha GPS ainda, né, Gomes? Não sei, cara. Não sei como eles fizeram. Se foi no Guia 4 Rodas, talvez? Anderson, você que estava lá, conta para a gente. Cara, eu acho irado, porque isso ajuda a gente a entender um pouco como é a cabeça desse cara, né? Porque assim, quando a gente fala de Jeff Bezos e esses outros caras, até falando, puxando os caras da tecnologia, puxando o Mark Zuckerberg, é muito fácil entender como é que é a cabeça do Mark, entendeu? Você vai ver a biografia dele e você fala, pô, pilantra. O cara foi lá, passou a perna, pegou e construiu o império. Maravilha, entendeu? E não diferente disso, a gente vê como é que, pô, a Microsoft catou aquela ideiazinha do mouse e, caraca, vambora, e ali os caras explodiram. Assim, você percebe essa engenhosidade mais familiar nossa, de, pô, vamos dar um jeitinho aqui e, bum, fez um império. O Elon Musk não é nessa pegada. É, o jogo não é bem parecido, Anderson. O jogo começa a mudar, mas é que ele, em vez de copiar o mouse, ele copiou um foguete, entendeu? O cara conseguiu, além dele criar o primeiro empresa privada, assim, pra mandar, né, comercialmente viável, mandar satélites pro espaço, pessoas, carga, enfim, ele conseguiu trazer o foguete de volta e pousar. Até então, cara, o foguete lançou, caía no oceano. É igual você usar o carro uma vez. Era jogar dinheiro fora, né? E jogar o carro fora depois da primeira viagem. Imagina só. E lá no futuro, as pessoas vão estar olhando assim, cara, eu não acredito que eles jogavam o foguete fora depois do primeiro lançamento. Então, assim, o que esse cara tá fazendo em termos de inovação, ele tá criando um mercado totalmente novo, né, que até então era inviável. Você dependia pra mandar alguém pro espaço, você dependia do governo da Rússia ou dos Estados Unidos ou da China. Hoje o cara fala, não, eu vou mandar the fucking people to the space. Literalmente, ele consegue fazer isso. Mandou até o carro pro espaço. Pô, né? Projeto de marketing mais caro possível. Hoje ele é muito conhecido, né, pela SpaceX, que o Augusto falou bastante aí da questão dos foguetes, pela Tesla, são acho que as duas empresas mais conhecidas do Elon. Mas, na verdade, tudo começou com a PayPal. Isso mesmo, a popular PayPal, que até hoje aí é extremamente popular, principal gate de pagamento, principalmente nos Estados Unidos, né. E eles foram um dos fundadores ali da PayPal. Então, ou seja, já tinham empresa de sucesso antes dessas ideias mirabolantes como mandar a gente pro espaço e fazer carro elétrico. Então, até a gente, é importante mencionar a PayPal ali como um dos marcos, empresas iniciais dele. E ele trouxe essa coisa do mundo de tecnologia e do pessoal do Vale do Silício, que é a gente precisa fazer menos com mais. Porra, a gente precisa pegar esse servidor e reutilizar ele 222 mil vezes. Porra, a gente é de TI, a gente sabe que a gente precisa economizar, entendeu? Ele pegou esse negócio e levou pra tudo. Porra, olha lá, os caras estão pegando um foguete, estão jogando fora. E não só isso, né? Ele barateou em 10 vezes o custo de mandar um foguete pra órbita. Então, assim, é o cara que levou o pensamento da gente de TI, que é fazer menos com mais pra todos os negócios dele. Não só o SpaceX, até assim. E ele foi uma das pessoas responsáveis com essas ideias malucas dele, de trazer tanto à tona o termo disrupção. Tá certo. A gente foi falar, ah, o que é disrupção, o que é inovação, né? A disrupção, ela cria um mercado novo. Até então, você não tinha um mercado... Não existia, né? Exato. Inovação, você pegar aquela coisa que tá ali, fazer melhor, criar em cima daquilo e evoluir aquele negócio, né? Então, ele, criando esses mercados, são totalmente disruptivos. Por exemplo, meios de pagamento online, PayPal. Foi disruptivo. Até então, pra você pagar alguém online, mandar ou receber dinheiro, era um pouquinho complicado, na época que o PayPal saiu lá. Lá atrás ainda... Vamos falar da primeira companhiazinha dele, a Zip2. Gente, até hoje, eu passo uma banca de revistas, você tem Guia Paris. Ele, lá em 95, ele criou a primeira empresinha lá de criar um guia de cidades, né? Que ele depois, posteriormente, vendeu e foi onde ele fez os primeiros milhões dele aí, que trouxeram ele aqui até hoje. Então, assim, a inovação e a disrupção são conceitos que ele trouxe pra gente começar a ver o que a gente tá fazendo de disruptivo, né? Além de inovar, que inovar é muito legal, é muito legal, mas, assim, trazer disrupção. Ou seja, onde que eu consigo mudar aqui, que eu consigo criar algo totalmente do zero. Acho que essa é a mina de ouro que todo mundo tá buscando, né? Não adianta você ser disruptivo e não vender. O negócio tem que ir lá no mercado. Se eles viram o optimismo só na cabeça, é executar. E ele é o mestre da execução. E, assim, muita gente apontava ele como louco, né? Ele pegava um mercado, como o mercado automotivo, né? Falando um pouco da Tesla, um mercado extremamente já desenvolvido, com grandes empresas, empresas bilionárias ali, produzindo milhares de carros por dia. E o cara lá montou uma empresa pequena pra fabricar carro elétrico. E, lá atrás, assim, muita gente dava dias, meses, anos pra aquela ideia ir pro buraco, né? E o cara batalhou, batalhou, batalhou. E hoje, uma curiosidade, que a Tesla vale mais que essas empresas tudo aí de tradicionais. Então, Volkswagen, Chevrolet, GM, Honda, qualquer outra empresa dessa que você vê carros todo dia, a Tesla, que produz bem menos unidades por ano e vende bem menos unidades, vale mais que elas. É algo... Ele pegou um mercado já estável e se tornou bem disruptivo. Do mesmo jeito que, às vezes, ali o Steve Jobs fez com o iPhone, no caso do smartphone, por exemplo. E você falando assim, tão disruptivo que é... Não vamos dizer disruptivo, mas pegou um mercado que estava tão estabelecido que o IPO da Tesla, em 2010, foi o primeiro IPO de uma indústria de automóveis nos Estados Unidos desde 1956. Menso. O contrário que era a regra, era você, o grande como eu, pequeno, e não o pequeno vim e brotar do nada. E esse foi um negócio tão arriscado no início, que nem a Tesla, ele entrou como Venture Caption. A SpaceX também surgiram... Ele começou nas duas, depois saiu do PayPal tudo junto ali. E ele foi comedido até em conseguir investimentos iniciais para isso. Ele pegou... Ele achou que ia dar ruim, né? Exato. Eu falei assim, se der ruim vai dar do meu dinheiro, porque a chance disso dar errado, porque é tudo muito ousado. É muito ousado. E ele foi lá e fez. Cara, ele parte de linhas de raciocínio muito interessantes. Linhas de raciocínio até simples, entendeu? Eu assisti uma entrevista dele, ele falando... Cara, por que que não constroem, não aplicam os princípios da aerodinâmica a submarinos? Submarino é todo redondão lá, a bola com as barbatanas, e você pega um jato, ele é todo... Porra, com design todo... Em forma de uma lança, né? Preparado para ir... Por que que não constroem submarinos nesse formato? Eu falei assim, caraca, esse cara vai começar a vender submarino pra caralho, porque assim, eles simplesmente questionam um princípio básico da coisa e seguem revolucionando. É o que ele fez com a SpaceX, que é do caralho. Peraí, por que que vocês vão jogando fora esses bilhões de dólares aí? É o que é... É uma misturinha de Gurgel com o Eike Batista, né? O Gurgel... Fez o primeiro carrelético brasileiro. Não tinha o marketing do Eike Batista. Exato. O Eike Batista vem de sonho. Só que aí que tá. O Gurgel executava, mas não vendia. Exato. O Eike Batista, ao contrário. Vende, mas não entrega. O Willam conseguiu juntar os dois. É... Ele vendeu muito sem entregar no começo, né, cara? Na Tesla, o Willam começou a entregar carro faz uns três, quatro anos. A empresa já valia muito, né, cara? Antes, eles conseguiram criar uma vontade, um desejo de ter o carro sem a galera ver o carro, sem a galera andar no carro. É, e aí que é o lance, que eu vi um VP de engenharia da Tesla que falou que a sensação de trabalhar lá é mais ou menos o seguinte. Você tá lá, 10 mil metros, você pula de paraquedas e você tem que construir o paraquedas durante o voo, durante a queda. Entendeu? Basicamente, você já pulou, velho. Você vira e construa paraquedas. Porque, tipo assim, ele chegava e falava, ó, vamos em reuniões, né, na hora de motivar os caras a fazer hora essa. Eu já tava exausto no pré-lançamento do Tesla. O cara, ó, mas faz tempo que eu não vejo minha família. O cara falou, ó, você vai ter tempo demais pra ver sua família depois que a gente falir. Então, assim, o cara não quer nem saber. Quando eu falei ali no início que a palavra férias, é, pra ele, realmente, férias mata. Desde que ele veio no Brasil e na África do Sul, ali, 2010, e pegou malar, nunca mais tirou férias, cara. Entendeu? Então, o cara realmente é um workaholic focado. Demais. E, assim, aí vem um pouco de dúvida se é um pouquinho também de visão ou um pouquinho de sorte. porque uma coisa que ele pegou que deu muito certo foi a ideia, por exemplo, da Tesla decolou na máxima da commodity do petróleo. Então, o petróleo caríssimo, preços de painéis solares, eu andei fazendo uma pesquisa aqui, de 2010 pra 2020, por exemplo, a gente tem aí... diminuiu cinco vezes o preço, né? E a tendência é diminuir mais cinco vezes. Então, assim, a fonte de combustível mais barata vai ser a energia elétrica, solar. Por mais que nós aumentemos o consumo, mas ainda a energia elétrica tende a baratear. Aqui no Brasil, enquanto o sol não for tarifado, ainda é... já tá muito viável, né? E ele também tá visualizando isso com a SolarCity, né, pessoal? Então, a gente não tarifa, porque em Goiás tem sol demais, a gente ia pagar imposto. É só o que falta. É só o que falta. Cuiabá ia ser a suíça do Brasil, ia ter tanto imposto que ninguém ia aguentar, entendeu? E tá caminhando pra esse jeito, pessoal. Tá caminhando pra isso. Então, assim, a produção, ela, nas pontas, né, ela tá se tornando cada vez mais viável com a história do painel solar. Você tem a pressão aí do carbono, né, de emissão de carbono, que tá insustentável. De fato, a gente tem que diminuir aí as emissões. E você tem aí um combustível que tá fadado a fracassar, né? A gente não tem como aumentar a área plantada pra produzir etanol. Ideias tem demais, mas a execução hoje, o petróleo ainda é muito barato pra isso daí tudo, né? Mas hoje em dia, a gente tem esse caminho pra ir pro painel solar. Então, ele falou assim, bem, eu vou pegar e vou investir nessa área. Há quem diga, peraí, tem uma historinha aí que a gente pode adicionar, viu, pessoal? Ele ajudou a fundar a SolarCity, é de um primo dele, um dos fundadores da SolarCity, lá em 2006, tá? E esses caras estavam maus da perna, enquanto a Tesla tava bombando. ele em 2016 foi lá e falou, olha, traz de volta e agora eu vou ser o principal acionista e vou juntar as duas coisas. E de fato, faz total sentido você vender todo um sistema pra uma pessoa onde você abastece, ela abastece o carro dela, ela gera a energia dela, a casa dela, e ela não depende de mais nada pra poder, né? Se ela sustentava a energia elétrica. Então, assim, esse daí é a disrupção, é o mercado que ele ainda não chegou, mas é onde ele tá mirando. Igual ele mirou lá pra usar aquele foguete e ele conseguiu. Então, assim, não vamos duvidar do cara. É, como o Anderson disse, o Lex Luthor, esse cara vai dominar a porra do mundo, cara. E não só o mundo, mas também, cara. Eu vou te dizer onde é que me veio a ideia do Lex Luthor, cara. Quando ele tem a empresa de inteligência artificial também, ele tá lá desenvolvendo a OpenAI e o que acontece com a inteligência artificial? Ele simplesmente disse, o seguinte, aliás, a conversa é muito interessante, né? A primeira parte do raciocínio de que a inteligência artificial não é literalmente igual à inteligência humana, né? Se você olhar um avião, o avião, ele parece com um pássaro, né? Ele tem asas e tal, mas, porra, não é um pássaro. Ele voa muito mais rápido e carrega uma carga absurda e tal. E ele acredita que a inteligência artificial siga o mesmo raciocínio. ela seja inspirada no cérebro humano, mas que vá romper todos os limites possíveis. E aí ele tem a seguinte preocupação, de que a inteligência artificial não venha dominar a humanidade. Então, ele fala sobre desenvolvimento de inteligência artificial segura, né? Livre, pra evitar lá a Skynet, etc e tal, entendeu? Então, o cara tem essa preocupação. Quando eu vi que ele tem essa preocupação, eu falei, cara, o Lex Luthor falava exatamente assim do super-homem. Ele falava assim, cara, esse alienígena aqui, o cara não pode subjugar a humanidade. A gente tem que dar um jeitinho nesse cara, entendeu? Vamos dar uma limada, a gente tem que ter uma arma mais poderosa do que esse cara, entendeu? E ele segue a mesma que é a linha de raciocínio correta, entendeu? Ele disse, beleza, vamos nos proteger. Ah, vamos investir em inteligência artificial? Sim, mas vamos proteger a humanidade também, entendeu? Falei, cara, esse cara é o Lex Luthor total. É, cara, você pode olhar por esse lado ou então o cara é muito fã de Terminator e ficou com muito medo da Skynet, entendeu? Porque, pô, vamos construir algo ali para defendermos da Skynet, porque é um caminho sem volta a questão da inteligência artificial. Eu acho que vai muito por esse lado aí a questão de princípios éticos, ele fala muito, você vê entrevistas dele, o podcast dele, fala bastante aí com relação a princípios éticos que devem ser adotados na hora de desenvolvimento da inteligência artificial, né? E é até algo que realmente a gente tem que levar em consideração. Ô, seu Gurgel, coisa boa ver o senhor aqui no cartório. Como é que eu posso ajudar o senhor hoje? É, hoje é um dia muito especial. Tô aqui pra registrar o nome do meu filho. Ô, que coisa maravilhosa. e aí, como é que vai ser o nome da criança? O nome dele vai ser XY3PQ. Como é que é? XY3PQ. Ô, seu Gurgel, mas não vai dar não, entendeu? XY, o quê? XY3PQ não vai dar não, seu Gurgel. O senhor vai ter que botar o nome mais normal do garoto, porque isso aí não dá, entendeu? O cartório aqui não permite esse tipo de eccentricidade, entendeu? Não pode? Oxe! Não, não vai dar não, seu Gurgel. Tá bom, né? Então pode pôr o Fernando mesmo. E aí, uma outra questão que eu acho que tem que ser levada em conta é que o cara basicamente, eu acho que ele não tem limite pra questão dos sonhos dele, né? Pra onde ele vai parar? E aí a gente pega esse exemplo que o Augusto disse aí da SolarCity, que basicamente é como se as donas da Chevrolet fossem dona da Shell e assim por diante. O cara falou, pô, o problema vai ser energia? Não, vamos gerar energia solar e os painéis estão abaixando e assim por diante. Então ele tem uma visão muito ampla do que vai acontecer, né? O painel é a telha. Tipo assim, ele é contra você ter um painel no teu telhado. A telha é o painel. Ele quer vender telha, cara. Pô, por que tu vai botar outro bagulho? Vamos botar a telha que faz captação solar. Cara, eu penso o seguinte, o cara, às vezes, ele vai no dia a dia dele e fica tão puto com alguma coisa, eu vou resolver o problema. Estava vendo a questão daquela empresa dele de túnel, não sei se vocês viram a The Boring Company lá. Boring Company. To be considered a tuner as, alguma coisa assim. Cara, a expectativa dele é que ele leve um período de trânsito que levava, sei lá, 45 minutos, ele faça em 5 minutos. Basicamente, vai ter um túnel onde o carro vai parar, vai entrar num trenó elétrico e vai fazer a 200 milhas, 200 quilômetros por hora esse percurso. então assim, imagina esse cara que com certeza em algum momento esse tráfego, esse como... De perder alguma reunião por causa de trânsito, cara. Exato, ou ele ficou preso naquele trânsito por algum motivo, pô, eu tenho que resolver esse problema, tem que ter um jeito de ir debaixo da terra. Ah, não tem jeito, não tem que ter jeito, entendeu? É o mesmo problema. O que define muito ali o Elon, ele junta as duas coisas, ele junta ousadia... E é ousado pra caralho, vamos ver se isso é alegria. É o Neymar. O cara tem três bolas no saco, é macho pra caramba, bicho. Porque lá atrás, por exemplo, essa questão do espaço, o cara sempre foi tarado no espaço, pessoal. O primeiro joguinho dele lá, que ele fez lá com 12 anos de idade, o Blaster, inclusive eu tive a oportunidade de jogar, tem ele online agora, se você buscar. Cara, é você destruindo o bichinho no espaço. Então, você sempre gostou disso. A questão, por exemplo, de fazer um túnel, por exemplo, ligando uma cidade à outra, um túnel de vácuo, que nem a Loop One. Cara, é uma ideia muito simples. Por que ninguém faz isso? Cara, é só você fazer um túnel, despressurizar ele, porque você não vai ter resistência do ar, e manda um carro elétrico lá dentro. E aí? É uma ideia que existe desde quanto tempo? Quanto tempo que isso é viável? É viável desde o tempo todo, desde que a gente tem energia elétrica. E isso daí é uma coisa que você fala, não, vamos fazer isso agora, para que mandar o cara ir de avião? O cara queria um negócio rápido, e ele, fazendo o túnel, ele consegue mandar o cara muito rápido, né? Você não precisa mandar o cara voando, você não precisa gastar o tanto de energia que você precisa para decolar um avião ou alguma coisa. Sim, você coloca ele num tubo de vácuo, selado, e o cara vai rápido. Aí outra coisa que ele também aproveitou, que é muito simples, é o seguinte, ele falou, cara, se eu consigo mandar alguém para a Lua, ou se eu consigo mandar alguém para a Marte, e aí é onde eu acho que está o pulo do gato, ainda na área de transportes, né? Ele falou assim, cara, eu posso mandar alguém de qualquer lugar para qualquer lugar do planeta por um custo viável, pelo preço de um ticket de avião, no intervalo de uma hora, voando a 27 mil km por hora. Então você começa... Isso é bom, ainda aqui a Índia, em próxima conferência, nossa lá, que você tem. Chega lá rapidão, e pode. Vai ali para São Paulo, foguetão, meu amigo, sobe no foguetão, vai lá, uma hora, pousa, e volta. Então, assim, é extremamente viável. Então quando você acompanha o lançamento do satélite, você vê o tanto que isso é rápido, né? Simplicidade com ousadia, galera. Eu acho que assim, o que ele traz muito para a gente, a gente olhar isso, cara, é simplicidade com ousadia. É difícil operacionalizar? É. O Eike achou que ele ia arrancar a petróleo daquele bando de terra lá, não virou, entendeu? Mas assim, é viável? É. Vamos fazer? E assim, contar com um pouquinho de sorte, né? Ele tem sido ajudado um pouquinho por timing. Tipo o timing do Bitcoin, né, cara? O cara foi gênio, né, cara? O timing do preço do petróleo, o timing da necessidade de você não ter mais, por exemplo, agência, ninguém querendo, governo nenhum querendo pôr dinheiro em coisa espacial. Então assim, ele está fazendo o cara querer pagar de volta para ter gente na lua de novo, entendeu? Querendo fazer o governo pagar de novo. A ideia é da lua de novo. Fazendo o pessoal se movimentar com relação a isso. Cara, ninguém mais queria ir para o espaço. O último cara que foi para a lua tem 50 anos. Então assim, o tipo da coisa que movimenta, abre o olho, né? E isso daí é uma coisa que a gente tem que olhar. Será que a gente está abrindo o olho aqui no nosso quadradinho? É, o surgimento de tecnologia disruptiva é justamente isso, né? Olhar ângulos completamente diferentes para resolver uma questão que você não sabe que ainda você tem. O problema é que você não sabe que ainda tem, né? Então ele usa isso em todas as empresas dele com certeza, né? E assim, só para te falar, Gomes e Anderson, eu não sei se você sabe, mas o Augusto é um cliente do Elon Musk, né? Não vou falar de qual empresa ainda, mas ele é um dos clientes já da Elon Musk. Entre nós aqui, o cara está lá. Eu tenho um pouco de inveja no final de semana que eu não estou em casa, sabe? Pô, você já foi direto ali na Starlink, eu achei que você ia falar, pô, o Augusto está andando aí de Tesla em Goiânia, como é que é? Parte desses 177 bilhões de dólares que o Elon Musk tem, parte disso foi o Augusto que deu. É uma parte sim! Falou o cara que tem um Tesla de cada, né, Augusto? Pois é. e sai de manhã porque eu vou com o Model 3, com o Model S. Vou ajudar esse negócio de disrupção a sair do papel aqui. Vamos comprar essa porta. Eu vi um cara pedindo um Uber, não é um Uber, sei lá, um aplicativo chamando um carro desses e chegou, cara, um Tesla sem motorista. Chegou, pá, abriu a porta, entrou e foi embora, cara. Só no aplicativo. E essa parada aí é o seguinte, você vai falar assim, cara, carro elétrico foi uma inovação. Não vou falar que é disruptivo. O mercado de abastecimento de veículos, de como que você abastece o veículo, esse sim, é disruptivo. A mesma coisa, antigamente você comprava o carro, o carro perdia valor. Hoje você compra o carro, o carro recebe fucking updates, velho. Ele recebe atualizações. O carro está ganhando preço. Por quê? Porque o software que você comprou lá para o seu carro, que é um software de inteligência artificial, que dirige o seu carro sozinho, ele está em constante evolução. Então, o meu carro não estacionava sozinho até semana passada. Agora, ele já estaciona sozinho. Então, isso é muito legal. ou seja, você consegue... Inclusive, a Menegin já está pensando em lançar para gerenciar essas atualizações o Car Top Central. Então, se você que te olhe, quem sabe o Car Central Plus vai estar por aí, entendeu? Eu tenho certeza que a gente vai gerenciar essas pets. Se vocês precisarem aí... O Augusto, que precisa de uma ferramenta para monitorar a frota de Tesla dele, que é Tesla dele. A gente conversa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem o IoT, tem o Car OT, o COT, entendeu? Então, cara, mas aí tem um negócio que o Homem de Ferro disse lá, o Tony Stark, falou, ah, eu faço... Ele perguntou assim, ah, quem é o chefe? Não, o chefe é o Capitão América. Eu só pago tudo e faço a galera parecer cool, entendeu? E o parecer cool, o pagar tudo e parecer cool faz muita diferença, que assim, a grande distância de um Tesla para um gorgel da vida de cara é o visual, né, cara? Porque assim, pô, quem é que vai andar no Tesla? É um cara milionário e vai andar no Tesla, um augusto da vida, entendeu? O cara que olha para o gorgel, quem é que vai andar no gorgel? Pô, cara, eu queria comprar um gorgel, velho. Pô, cara, mas essa que é a parada, velho, assim, o Elon Musk, ele conhece o público alvo dele, cara, ele faz o produto para um público específico, entendeu? Peraí, quem é esse meu, quem é o meu público aqui? Ah, vou vender para os caras o negócio que eles vão comprar. É o nicho, né? É isso aí. Exato. Que é o que a gente, com todos eles, ele vai direto na ferida, peraí, isso aqui eu tenho e o cara vai comprar. Ó, só para pegar um apanhado, né, vamos pegar uns caras mais nerds como nós, ou, o que a gente gosta? A gente gosta de tecnologia de ponto, a gente gosta de estar surfando a onda, ter o último gadget, de poder ter, né, aproveitar os benefícios da tecnologia, antes de tudo, a gente adora isso, novidade é com a gente mesmo. E aí você vai pegar, por exemplo, eu separei aqui, né, o que é oito trendings aqui que fala da questão de tecnologias disruptivas hoje no mercado, e é para a gente comparar com o que que ele, né, está aplicando ali no ambiente dele. Então, se eu for pegar aqui, IoT, cara, tecnologia disruptiva, o carro dele é totalmente disruptivo, né, usa IoT em tudo. Realidade virtual, cara, ainda não, mas com a Neuralink, meu amigo, imagina o dia que você puder jogar no computador, mas espera ali, eu não vou abrir o olho para jogar, eu vou fechar o olho para jogar. Então, é esse o caminho que a gente está andando. Imagina você receber uma informação na sua visão que não é seu olho que está vendo, você está vendo um negócio que está chegando através de um chip. Então, quem quiser saber mais, explora um pouquinho mais sobre a Neuralink que junto da OpenAI está ali entre as iniciativas que ele está investindo. Aí você vai pegar outra coisa, energia renovável, é outra tecnologia disruptiva que ele está investindo pesadamente, que o mundo está girando em torno disso. Esse mercado de energia renovável está bombando e vai bombar e tem uma tonelada de dinheiro para bombar isso daí. inteligência artificial, Tesla, cara, o carro dirige sozinho, é machine learning com outra tecnologia disruptiva que é Edge Computing. Na prática, é você colocar todo o poder de processamento ali num dispositivo, entendeu? Esse dispositivo conectado com a nuvem e aí vem a IoT, com o Cloud Computing, né? Assim, e por último, para não falar assim, ah, eu estou de fora do mercado disruptivo e foi lá e comprou uma porrada de blockchain e começou a aceitar de Dogecoin e começou a aceitar Bitcoin na hora de vender o Tesla. Falar assim, olha, eu não estou, né, produzindo blockchain, mas eu estou bombando o blockchain e tem uma galera muito feliz com ele aí, você não tem noção. Porra, cara. É, o cara, o poder de influência do cara, né? Ele vai lá com um simples tweet e movimentou todo o mercado. Porra, cara. Inclusive, deixa eu eternizar aqui Elon Musk. Obrigado. Falou um cara que comprou milhares de Dogecoin. Eu queria, se eu soubesse, eu tinha comprado mais antes, mas eu não sabia, entendeu? Mesmo não sabendo, eu estou feliz. Obrigado. Cara, isso daí, você vê o tanto que a visão dele é simples. Você assiste a entrevista dele, você vê que ele é muito simples. É um cara, o pensamento dele é simples. Ele fala assim, cara, isso aqui é um meme. O povo gosta de meme. Então, eu vou comprar o meme. No que o cara, com a influência que ele tem, fala que está comprando um meme, que é uma moeda que o cara fez zoando, igual tem outros tokens por aí, você vê aí nesses mercados de tokens e tal, tem token até que chama token inútil. É capitalização de mercado, 200 milhões. Aí você fala assim, cara, todo mundo compra o negócio, o negócio está escrito que é inútil e a galera compra. E ele fala assim, cara, porque o que move o mercado não é se é Bitcoin, se é Dogecoin, não. O que move o mercado são as pessoas. Então, se falar que vai ser, que eu comprei esse porque eu gosto desse, é o que vai ser. E está aí a prova. Então, assim, a visão simples dele é encantadora. Olha só, eu estava assistindo um filme com a esposa, sei lá, faz uma semana, e no filme apareceu, pô, um puta robô maneiro lá, e o robô, robô de filme, né, aquele androide de filme que faz tudo e tal, pá. e em certo momento eu dei uma pausa e falei com ela, cara, nós já temos todas as tecnologias, hoje já existem, todas as tecnologias que nós precisamos para ter um robô desses. Só falta juntar tudo. Já tem a inteligência artificial suficiente para ter um cara desse, entendeu? Já tem o reconhecimento de objetos, de ambiente, eu já tenho mecânica a esse nível. ainda só não veio alguém que junta tudo e bota para rodar. Tirando o pessoal da Boston Dynamics que estão estão produzindo máquinas de matar. Esses caras são outro assunto. E estão deixando as máquinas bravas, né, cara? Eles são ível. A filosofia por trás disso que você está falando, Anderson, ela é muito bacana. Inclusive, a Giga Factory, né, que é a parte da Solar City e tal, a parte, essa Giga Factory da Tesla, o ideal é que você não tenha pessoas de maneira nenhuma. Ou seja, você vai ter máquinas produzindo máquinas. Então, quando você chega nesse mundo perfeito de ter máquinas produzindo máquinas, qual que é o custo disso? É perto de zero, né, cara? Perto de zero. É o custo do investimento inicial. Então, assim, ele já está fazendo essa questão que nem você falou aí de o que custa fazer. Cara, não custa, vamos fazer, né? O nome do que afasta é o dinheiro, né? Falta o capital para você juntar tudo. E ele tem, entendeu? Ele simplesmente junta tudo ali. Ele tem e ele está multiplicando esse negócio de um jeito assustador, cara. Agora, posso dizer uma coisa que ele tem que eu acho fantástico? que nessa lista de multimilionários ali, pouquíssimos desses tem. Cara, o Elon Musk tem uma singela e belíssima humildade. O cara vira e fala assim, pô, tem alguém aí que é bom nisso? Vem cá que eu vou te contratar. E ponto, entendeu? Ó, estamos desenvolvendo essa tecnologia aqui. Se você acha que você pode contribuir, liga para a gente. Ele faz isso. Eu vi isso lá com OpenAI, eu vi isso com o Neuralink. Ó, estamos desenvolvendo isso. Você acha que você pode contribuir? Entra em contato com a gente. O cara, tipo assim, não é... A gente vai te dar o paraquedas. É, mas vem cá ser meu escravo. Você vai ter que construir, mas se você acreditar o suficiente para pular, né? Exato, vai ser em paraquedas. E aí, o negócio é loucura. Ó, Neuralink, vamos falar de Neuralink que é um negócio espetacular. Eu vi ele falando sobre isso e qual foi o... Inclusive, a ideia desse podcast, o Anderson, só para falar uma adenda aqui, o Anderson me ligou, vamos fazer um podcast sobre Neuralink. Falei o quê, né? Pois é, assim, desenvolve mais o assunto, vamos ampliar um pouco mais, vamos deixar menos fechado. Então, imagino que ele tem bastante contribuição sobre a Neuralink. Vamos lá. É só uma linha de raciocínio, cara. A linha de raciocínio do Elon Musk foi a seguinte, ele falou, pô, hoje, já somos todos ciborgues. é que o conceito de ciborgue lá, você é parte máquina, né? O ser humano, ele se tornou parte máquina enquanto sociedade. Nós temos ali um smartphone e você, pô, eu preciso de uma informação. Você vai ali, chica a mão no Google e você consulta. Quero falar com alguém que está distante de mim. Aí eu vou ali no WhatsApp, vou e falo. Você vai usando uma série de aplicativos para finalidades diferentes, finalidades incríveis. Ah, estou com fome, quero pedir alguma coisa, vou ali e peço no meu iFood, o que for. Ah, estou solitário, vou ali no meu Tinder, acho alguém que combina comigo, se a pessoa combinou também, as coisas acontecem. E por aí vai. Ele falou, cara, nós já somos ciborgues. A questão é que a velocidade de banda de comunicação entre a gente, um telefone, a interface é muito lenta, é muito limitada. Como é que eu faço para aumentar essa interface? Como é que eu faço para ser capaz de transmitir mais dados e receber mais dados? Bum! O cara vem com a ideia da Neuralink. Cara, colocar um chip no cérebro das pessoas e simplesmente interpretar os pensamentos e transformar isso em dado de forma muito mais rápida do que você seria capaz de digitar ou escrever ou falar. e o inverso, não é, Anderson? E o inverso é de pirária, que você receber dados. Exato. A Skynet aí realmente é bem preocupante nesse ponto. Você vai começar a viagem para aquela parte que não vai ser mais ficção científica, que é você começar a ler o pensamento da pessoa, você poder clonar a pessoa. Do mesmo jeito que você tem uma interface, você manda dados, igual o Anderson falou, você tem uma interface de onde eu inputo os dados, eu recebo os dados, só que eu uso visão e mão, ali não, vai ser tudo um impulso elétrico. Meu Deus, veja bem, peraí, no pensamento estou começando a ficar preocupado. Tem bastante gente preocupada. Tem bastante gente preocupada. Pode ser que comece a chegar na sua porta coisas que não deveriam chegar, opa, eu comprei isso mesmo. mas a ideia é fantástica, é brilhante, é brilhante. Você imagina o mercado de games, velho. Temos a possibilidade de, na nossa geração ainda, gastarmos mais dinheiro com antivírus do que com plano de saúde. Com plano de saúde, que se foda, tem que pagar o antivírus, porque você não vai hackear meu cérebro. Eu vi um macaco jogando videogame. O que eles fizeram? Botaram o chip no cérebro do macaco, o macaco mexia no joystick para lá e para cá e tal, e eles gravando o padrão mental do macaco enquanto ele mexia no joystick. Pegaram todo aquele padrão, a máquina lá, o machine learning, começa a entender o que aquele padrão cerebral significa e na sequência ela já é capaz de interpretar o pensamento do macaco. passos à frente, o macaco mexe no jogo sem precisar usar as mãos. Ele com a mente fica jogando ali. Caraca, cara. É fantástico. Sensacional. Totalmente viável, totalmente simples. Seguindo o raciocínio do macaco, já dá para você digitar sem você precisar de um teclado. um auxílio de um auxílio, porque, cara, eu sou muito ruim em certos jogos que talvez um auxílio eu sei. Vai melhorar em CS o Gomes, finalmente. Não, mas aí tem que ser algo legítimo, né? Porque, diga não aos hacks. Mas aí, cara, o que acontece? Ele tem uma coisa de questionar se aquilo que está sendo feito está sendo feito da melhor forma possível. Então, ele questionou, vamos lá, desde questionamento a combustíveis fósseis, aí a gente questiona foguete que sobe e desce, peraí, como é que faz isso? Questiona, e agora está questionando a própria tecnologia em si, porque uma interface dessas, cara, se você tiver a opção de, ah, peraí, tem aqui essa máquina, a interface de Neuralink, cara, revoluciona a forma de se fazer tudo. Ele está questionando o próprio cérebro, cara, a verdade é essa. Ele está questionando o próprio cérebro. É a Matrix, Anderson, o que separa a gente, o nosso sonho da realidade, entendeu? Se você for ver tudo que você está enxergando agora nesse exato momento, Minha esposa. Não é nada mais do que o impulso elétrico do seu olho para o seu cérebro. Se você substituir isso, se você substituir esse impulso por qualquer imagem por meio de um dispositivo externo, cara, o que você enxerga, se é por um olho ou por um chip, cara, aquilo ali passa a ser sua realidade. Então, a galerinha dos games vão pirar. Esse é o conceito da própria Matrix, que é do caramba. Você, criança, adolescente, jovem, que não conhece Matrix, está ouvindo esse podcast para a turra e vai assistir. É obrigatório. mas o fato é que, cara, se você interpreta dessa forma, tudo passa a ser programável. Tipo assim, o sabor da comida pode ser programável, o ambiente pode ser programável, a aparência das coisas, o cheiro das coisas, tudo, cara, você vai conseguir interferir com tecnologia no código fonte da própria existência. Cara, isso é muito piração. E é totalmente viável. teoricamente totalmente viável. Totalmente viável, eu realmente quase caí da minha cadeira que me desenvolveu. Sinceramente. Com uma tecnologia que nós ainda não temos, os cientistas que ainda serão desenvolvidos. Mas vamos lá, isso é mais, é menos sci-fi do que tem aí, sei lá, o Walt Disney com a cabeça congelada esperando um dia botarem de volta ele em algum lugar, entendeu? Isso é bem menos sci-fi. sci-fi do que isso. Não, mas isso é, isso aí, isso aí é rumor, isso aí é, não é, isso não é realidade. Isso tá, não existe o serviço de criogenia pro cara que quiser se congelar, a gente não sabe se o Walt Disney está lá, mas algumas pessoas estão, o serviço existe, né? Você pode ir lá pagar alguns milhões e ser congelado, entendeu? Tipo assim, quer ser enterrado ou congelado? Quer ser congelado? Pra nada, né? Pois é, porque acredita-se que haveria uma tecnologia, essa tecnologia nunca, né? E nem tem, por enquanto, um sistema de luz, os caras vão continuar congelados por um bom tempo, entendeu? Se estiverem mesmo. Acabou a luz. Não tem dinheiro para gasolina? Não se preocupe, seus problemas acabaram, basta ligar o seu automóvel na tomada, e aquele trânsito terrível que não te deixa chegar em casa, não se preocupe, não tem mais hora do rush, basta entrar em um de nossos túneis e atravessar a cidade inteira no subterrâneo a 200 km por hora. Você quer chegar do outro lado do mundo? Não se preocupe, em uma hora você pode estar em qualquer uma das grandes capitais do planeta. Uau! Basta se amarrar a um de nossos foguetes, não se preocupe, estamos com você, nós temos a solução para o seu problema. A gente fica vendo essas ideias malucas aí, mas se você for ver bem, é a partir de ideias malucas que você forma um produto disruptivo, que você coloca uma empresa sendo disruptiva, é você tentando trazer aquilo ali, tornando aquilo ali viável. Ah, eu vou ser disruptivo com tudo? Não. Geralmente a gente vai para o lado da inovação, que é um caminho muito mais seguro para ter um sucesso. Mas por que não a gente começar a pensar um pouquinho a cada dia sobre o que pode ser disruptivo aqui no meu setor? O que é uma coisa meio óbvia que ninguém faz que a gente podia começar a fazer e que podia, com isso, gerar um novo mercado? A próprio sentido da palavra disruptão, que remete à ruptura. você romper o curso da coisa como ela está indo para fazer diferente. Então, antes era bastante com gasolina, agora é elétrico. Antes a gente precisava de um governo para mandar um satélite para cima. Agora o governo precisa de uma empresa privada para mandar um satélite para cima. O risco é muito maior quando a gente está falando de disrupção. Às vezes é um risco que vai quebrar muita gente e você tem que ver se você está disposto a pagar esse risco. Mas assim, você ser disruptivo ao mesmo tempo que você manter inovação. Com inovação você vai se manter relevante. Você vai renovar o mercado que você está. Agora, disrupção é o que o Willow colocou, está colocando na medida certa. Ok, eu vou atender um mercado, eu vou atender uma expectativa, eu vou inovar. Hoje eu vejo ele muito mais inovador do que um cara que causa disrupção. se você for ver o número de inovações é muito maior do que de disrupções. Mas ele colocou disrupção ali na medida certa e isso daí é igual um sal. Se você colocar uma colher de sal no arroz você vai salgar o arroz. Uma pitadinha vai ficar uma delícia. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ir e essa é a dica que deixa para os nossos ouvintes. Isso é muito bacana porque o nosso público, a galera de TI que está aqui ouvindo a gente, na verdade, cara, o teu avô não era de TI. Eu imagino que não, entendeu? Você não tem, nós não somos um grupo de pessoas que está seguindo uma tradição familiar. Não, eu sou médico porque o meu pai era médico, o meu avô era médico. Existe muito isso, você fazer muito bem aquilo que sua família vem fazendo por muitos anos e tal. E quando a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre coisas muito novas. então nós já somos um grupo que tem uma vocação ao que é novo, uma aceitação, uma abertura para tecnologias, para absorver coisas novas. Quem é de TI tem que correr para caramba porque você fica desatualizado muito rapidamente, então você tem que ter essa flexibilidade, você tem que estar pronto para conhecer novas tecnologias. A gente que conversa aqui com empresas do Brasil inteiro, a gente percebe isso, o movimento constante para se manter atualizado. Peraí, cara, você está usando o que aí no seu ADA? Você está usando aqui, não, vem cá, a gente apresentar aqui um AD Self-Sense, um AD Audit, a gente começa a apresentar novas tecnologias e o cara, pô, a forma como eu vim fazendo no último ano não faz sentido nenhum porque tem uma forma muito mais inteligente de se fazer isso e você insere um novo software, uma nova tecnologia e, boom, muda completamente a tua empresa, muda o que ela é. Então, assim, nós somos o grupo que tem vocação para fazer diferença, para pensar diferente. A questão é que não havia muito espaço para isso, a gente não éramos tão bem-vindos, eu acho que uma grande contribuição do Elon Musk é essa coisa de você, da disrupção ser bem-vinda e até buscada, quem é que tem novas ideias agora? Eu quero ouvir quem tem novas ideias. Incomoda, né, Anderson? É. As novas ideias, elas incomodam, se o cara chega com uma ideia nova, cara, você vai mexer no queijo e muita gente vai tirar muita gente da zona de conforto, então, isso está falando com esse negócio. É, né, igual o Elon Musk falou, né, quando o Henry Ford lá atrás produziu o carro barato e confiável, a pessoa falou, não, não queremos isso não, a gente já tem cavalo, entendeu? O carro foi lá, apostou e está aí. Então, não adianta, tem que tentar e tem que persistir, né? Vai um recado para quem tem post de gasolina, seu negócio vai mudar. Ou você vai quebrar, você escolhe, né, cara? É, cara, porque é aquele movimento que a gente viu agora recentemente dos taxistas contra aplicativos, né? Ah, aplicativo tem que acabar, que não sei o que, cara, não vai acabar. Ou você muda a tua perspectiva. Igual vai ter os movimentos dos motoristas de aplicativo contra a inteligência artificial, né, que daqui a pouco o carro não precisa mais deles. Então, assim, de toda forma, cara, o único espaço realmente que tem, a única coisa insubstituível segue sendo a criatividade e a mente humana, entendeu? Você tem que investir em conhecimento. Por enquanto. Por enquanto. Eu vou deixar isso mais claro. Eu vou deixar um filme para vocês assistir que eu acho fantástico, foi um filme ganhador de Oscar que é Wall-E da Disney, tá? Ele, na minha opinião, remete bem o futuro da humanidade. Então, as máquinas e a inteligência artificial e tudo vai caminhar, né, caminha para servir o homem. Nada vai substituir o valor do ser humano. E isso daí é que a gente tem que ter em mente. As transformações, elas virão. Mas o valor do ser humano vai substituído. É isso aí. O ser humano vai continuar se vendendo. Você pode ficar tranquilo que sempre vai ter algum servicinho para você vender. Eu vou ficar tranquilo. Este podcast é um oferecimento AC Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba podcafeti.com.br